VPFI! Fala, VPFI-er! Você está preparado para mais uma aulinha de conteúdo aqui no VPFI Forever? Esse daqui é o primeiro módulo da Lesson 14 do Pack No. 3 aqui no Inglês do Zero, que é a nossa sessão para quem começou a estudar do básico da língua inglesa. E, como você já está acostumado, na Lesson 14 nós vamos praticar tudo o que a gente aprendeu na Lesson 13. Sim, então vamos começar sem muito mimimi, sem muita enrolação, tá? É um exercício de modulação, ou seja, aqui nós temos um molde de conversação pronto e nós vamos fazer algumas trocas estratégicas para melhorar o seu vocabulário. Então, olha só, faz a repetição aqui. O nome desse exercício é Use Your Vocabulary. E, como o próprio nome já diz, é Use o seu vocabulário, ou seja, as palavras que você conhece, que você já dominou, certo? Eu acredito que você já acabou o main rise da Lesson 13. Então, você dominou muita coisa aqui, né? Ai, que lindo, né, gente? Que coisa maravilhinda, né? Então, ó, vamos fazer aqui esse molde de conversação. É uma conversa entre duas pessoas e a pessoa A, ou a pessoa A, vai fazer uma pergunta, a pessoa B vai responder affirmative e depois negative. Então, vamos fazer só a repetição, eu e você. Tudo que eu falar, você repete junto comigo. Então, ó, primeira pessoa. Do you need to buy shoes? Hum, resposta da pessoa B afirmativa. Fácil, né? Bem facinho. Então, você entendeu o que aqui está perguntando. Você precisa comprar sapatos? Aí, a pessoa B responde. Sim, eu preciso. Eu preciso comprar sapatos. Ou então, na negativa, não, eu não preciso. Eu não preciso comprar sapatos. Aqui, você já está acostumado, você sabe que eu falo isso quase todas as aulas. É a short answer, mas a complete answer. É extremamente importante que você mantenha essa estrutura. Então, o que você vai fazer aí? Qual que é a sua missão aí como aluno? Está vendo esses espacinhos aqui em cima? Pera aí, aqui. Aqui, aham, aqui, ó. Seis espacinhos em branco. Você precisa completá-los com palavras que você já aprendeu. Pode ser da lesson 13 ou até mesmo das anteriores. Eu vou pegar 6 words que eu aprendi aqui na minha lesson 13. Vou colocar aqui e como um passo de mágica... Passo? Não. Como um passe de mágica, depois que eu estalar meus dedos... Ou melhor, estalar os dedos. Nossa, eu estou com um português estranho, né? Eu vou fazer as palavras ficarem aí. Quer ver? Ei, eu acho que eu fiz a mágica errada. Eu fiz a mágica de desaparecer. Deixa eu tentar mudar. Ah, agora sim eu vou fazer a mágica certa, hein? Ó. Se de tudo der errado no mundo do inglês, eu ainda posso virar mágico, não é mesmo? Beleza. Então, vamos lá. Você viu que eu coloquei 6 palavras. Todas elas eu aprendi na lesson 13 do pack 3. Então, onde eu vou trocar isso aqui, VPFIR? Onde couber. E aqui no caso, eu vou trocar shoes para todas elas. Então, vai ficar tipo... Do you need to buy a cell phone? Aí, lógico. Em casa, você vai praticar dando as respostas affirmative e depois negative. Então, eu vou te fazer as perguntas aí. Você pode pausar e responder. Que tal? Então, vamos treinar junto, ó. Do you need to buy a cell phone? Do you need to buy ice cream? Do you need to buy chocolate? Do you need to buy boots? Do you need to buy ketchup? Do you need to buy bubble gum? Beleza, VPFIR. Então, essa foi a nossa prática do Use Your Vocabulary. Espero que você tenha gostado e praticado bastante, tá? Agora, nós vamos... Agora, não, né? No próximo módulo, nós vamos iniciar o... Living the Language. Mas, lógico, antes de mais nada, se você gostou dessa aula, avalie ela com as estrelinhas aqui. Pode deixar um comentário aqui na área de comentários. Enfim, interaja com a gente. Vai dando um feedback. Teacher, estou gostando. Teacher, estou detestando. Tudo o que você quiser trazer de feedback vai ser muito válido. Beleza? Então, é isso, VPFIR. See you in a while, crocodile.